Todo mundo ligado aqui no Transamérica Sports, pois é, são 11 pontos de novo de desvantagem em relação ao primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? Depois de esboçar uma reação com aquelas vitórias sobre Atlético Paramaense, no clássico no Couto Pereira e depois, diante do Atlético Mineiro, lá na Arena MRV em Belo Horizonte, eram dois jogos seguidos do Coritiba no Couto Pereira, com a expectativa de pontuar 100%, quem sabe, né? Seis pontos ou quatro, pelo menos, ali para seguir diminuindo a diferença em relação ao primeiro time fora da zona da degola. Só que vieram duas derrotas, duas pancadas que o Coritiba sofreu, duas pancadas que o Coritiba sofreu, diante do Cuiabá já abordamos no final da semana passada, e ontem contra um adversário de maior qualidade técnica, apesar de vir em má fase, né? O Palmeiras é um time da parte de cima da tabela e vinha, por exemplo, como um dos favoritos a ganhar a Libertadores da América, até ser eliminado nas semifinais, diante do Boca Juniors. E aí, foram reforçados, nesses dois jogos, tanto os números defensivos muito ruins do Coritiba, chegou a 59 gols sofridos, já está a um de igualar a campanha defensiva do ano passado. Na temporada 2022, foram 60 gols tomados pelo Coritiba e a gente já considerou muito, né? Já foi um grande feito ter escapado do rebaixamento tomando 60 gols. Agora são 59 sofridos, ainda com 10 rodadas pela frente. Nessa média, segundo a conta que a gente fez na semana passada e permanece válida, ele se mantiver o rendimento igualará o América de Natal, lá de 2007, até hoje a pior defesa da história dos pontos corridos com 80 gols sofridos. Além disso, reforçando os números ruins do aproveitamento no Couto Pereira, que ano passado foi tão importante para o Coritiba se livrar do rebaixamento, especialmente com a campanha na reta final ali das últimas partidas, cinco vitórias e dois empates. Desta vez, está com o aproveitamento abaixo de 30%. Ontem foi a oitava derrota em casa, além de três empates e três vitórias, que tem o Coritiba no Couto Pereira. Depois do jogo, eu questionei o técnico Thiago Kozlowski exatamente sobre isso. Por que o Coritiba vem tomando tantos gols a competição inteira, na opinião dele, e também por que na visão dele não vem conseguindo nem sequer aproveitar o mando de campo. É muito simples, né? Existem equipes que vão entrar na zona do rebaixamento e não vão sair. Quando elas entrarem, elas não vão mais sair. Vocês vão ver aí na sequência do campeonato. É muito difícil jogar na zona do rebaixamento, não é para qualquer um. A gente vem, desde o início do campeonato, jogando na zona do rebaixamento. É complicado, meu amigo. Entendeu? Você não tem espaço para errar. E outra, você... Nós lamentamos as duas derrotas, lógico, né? Mas você não tem respiro. Você não tem uma equipe que você fala assim, ó, essa, pô, vai dar. Essa vai dar com mais tranquilidade. Nós vamos respirar em cima deles. Não tem. Nós pegamos o Palmeiras, que era a equipe favorita para ganhar Libertadores. Agora nós vamos pegar o Santos na Vila, né? Depois nós vamos pegar o Inter lá em Porto Alegre. E assim vai, né? É uma competição bastante difícil, né? Você falou dos números, né? Quando eu chego, o Curitiba, se você pegar, friamente analisar os números, o Curitiba já jogou com linha de 4, linha de 5, linha de 6. Já jogou com tudo, né? Novamente, eu vou bater na tecla para vocês aqui. Eu já falei em algumas entrevistas. Série A é qualidade. É qualidade. Entendeu? Então, a gente esbarra em algumas situações que é treinado, né? Eles sabem fazer, né? E a gente esbarra em algumas situações que fogem do controle, né? Então, assim, para você manter um nível de atuação, um nível principalmente no segundo tempo, né? Você precisa ter jogadores ali que vão fazer uma entrega dentro daquilo que a gente espera, né? Igual, olha as trocas do Palmeiras. Olha as trocas do Guiabá. Então, assim, são situações que a gente enrosca um pouquinho, né? Mas, temos que seguir trabalhando. Técnico Tiago Kozlowski, né? Tentando explicar ali para ele o aproveitamento ruim no Couto Pereira. Tem a ver com o fato do time estar lá embaixo, na tabela, o tempo inteiro, né? Na zona de rebaixamento. E aí acaba sentindo a pressão. Também falou ali em relação aos números ruins da defesa, que muita coisa já foi tentada, inclusive antes da passagem dele pelo treinador anterior, o Antônio Carlos Zago, ele próprio já com algumas formações diferentes e voltando a bater nessa tecla, né? De qualidade que ele, obviamente, vê que o elenco do Curitiba não tem. Até passou ali a falar, inclusive, de opções para entrar no time no decorrer da partida, comparando com outros adversários, especialmente os últimos dois que o Curitiba enfrentou. O treinador, na sequência da entrevista ontem, foi questionado, né? Provocado a falar um pouquinho mais sobre essa situação, né? De falta de qualidade, né? Por que ele acha que o Curitiba... O que seria exatamente essa visão dele, né? De falta de qualidade no elenco. Falou também a respeito de ter sido criticado, vaiado ontem pelo torcedor no Couto Pereira, uma das primeiras vezes que isso aconteceu. Quando não se tem o resultado, obviamente que o torcedor fica chateado, fica triste, né? Ele tá na razão dele, não tem o que fazer, né? Eu gostaria que o torcedor viesse olhar. Eu acho que aí ele ia entender o porquê das trocas, o porquê de ah ou bem entrar, né? É que, infelizmente, o torcedor não tá lá pra ver, né? O treinador que é responsável tem que tomar as medidas e as decisões cabíveis, né? Então, assim, quando eu falo dessa situação de qualidade, lógico que falta. Nós estamos na zona do rebaixamento, né? O Curitiba saiu no Campeonato Paranaense pro Cascavel, se não me engano, né? Não foi? Entendeu? E aí você veio pra um campeonato brasileiro de Série A, né? Que é o campeonato mais difícil dos últimos anos. Eu tô na Série A desde 2020. Eu nunca vi uma qualidade dessa aí, do que eu tô vendo das equipes, né? Todo mundo investindo, todo mundo com equipes muito fortes, né? Lógico que a gente esbarra, né? Nós não temos um nível de elenco que é compatível com as equipes que estão brigando com a gente. Alguns elencos são bem acima da gente e estão na zona do rebaixamento, né? Mas a gente tem que continuar lutando, né? Os atletas sabem disso. E ainda, assim, em nenhum momento faltou garra, faltou luta pra eles ali, em nenhum momento. Mas é o que eu falo pra você, em alguns momentos esbarra, né? Eu vou citar um exemplo. Teve um lateral do Palmeiras que em dois toques eles chegaram do outro lado. Em dois segundos a bola tava do outro lado, né? A maioria das equipes, não, você dá um toque, três toques, quatro toques, cinco toques pra chegar do outro lado. Isso, quando eu falo qualidade, é isso. Você resolveu o problema rápido, né? Então, a gente tem alguns jogadores que nunca jogaram Série A, né? Tão vendo agora como é, né? Então, assim, a Série A, ela é bem diferente da Série B. A Série B, você é um jogo mais corpulento, um jogo mais físico, né? Um jogo onde você não precisa pensar tanto pra jogar a Série A. Ah, não, meu amigo, se você der brecha, o adversário não perde duas, como eu já falei outras vezes, né? E, infelizmente, hoje nós somos punidos por algum erro nosso. Saiu o gol do Palmeiras e aí o jogo mudou. Técnico Tiago Kozlowski, especialmente, né? Falando, a gente separou esses trechos, né? A parte mais importante da entrevista de ontem sobre essa questão de ele, já há alguns jogos, especialmente após as derrotas, estar sugerindo, assim, que falta qualidade pro Curitiba. A primeira vez que eu lembro de ter acontecido isso foi após a derrota por 5x1 pro Vasco, lá em São Januário. Ele foi, nesse caminho, até comparei naquela ocasião a declaração dele com a do Antônio Carlos Zago, depois do jogo contra o Grêmio. Claro, o Zago, muito mais veemente, foi aquela entrevista bélica que ele concedeu lá na arena do Grêmio, acabou até sendo demitido por isso, mas depois o Kozlowski assume com um discurso bem diferente, né? Foi justamente de dar força, valorizar o elenco, com os primeiros bons resultados, fazer o contrário, né? Afirmar que havia qualidade ali pra seguir lutando. E agora, depois de vários insucessos no Campeonato Brasileiro, ele também cita falta de qualidade e, questionado novamente sobre isso, reafirmou, né? Inclusive, dando alguns exemplos, né? E falando e comparando o Curitiba, por exemplo, com elencos que, segundo ele, também estão na zona de rebaixamento, mas ainda assim com um elenco superior ao do Curitiba. Uma situação interessante até na sala de imprensa ontem, né? O Arthur Moraes, o Red Esportivo, estava acompanhando a entrevista, ele não concede há muito tempo já entrevistas, aliás, desde aquela, logo após o Antônio Carlos Zago ter falado, lá na arena do Grêmio, mas ele foi questionado ali, meio informalmente, né? Pelos repórteres que estavam ali, logo depois do treinador dizer que faltava qualidade ao elenco, né? Exatamente sobre essa situação. Ele foi por um lado ali que o Kozlowski, em alguns momentos da coletiva, falou, né? É uma qualidade pontual em alguns setores. Isso foi por aí que o treinador falou de várias formas, mas em determinado momento partiu por esse lado. O Arthur Moraes quis se apegar nisso. Ah, em algum setor ou outro falta qualidade, uma coisa pontual, não querendo assim até bater de frente ali com o que falou o treinador, de um elenco montado, né? Exatamente por ele, em grande parte, especialmente após a SAF assumir definitivamente o comando lá nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Faquino. Beleza, vamos colocar em debate, claro. A gente vai falar das...